E vamos nessa, a pegada aqui é quente A posição é de 15 pras 3, quando ela faz o povo pira de vez A posição é de 15 pras 3, quando ela faz o povo pira de vez Abra a perninha pra um lado, abra a perninha pro outro E vai descendo vai vai, e tá gostoso Abra a perninha pro lado, abra a perninha pro outro E vai descendo vai vai, e tá gostoso Agora senta, levanta, senta, levanta Ela gosta de coca, ela gosta de fanta Senta, levanta, senta, levanta Ela gosta de coca, ela gosta de fanta Senta, levanta, senta, levanta Ela gosta de coca, ela gosta de fanta Senta, levanta, senta, levanta Ela gosta de coca, ela gosta de fanta A posição é de quinze pras três Quando ela faz o povo pira de vez A posição é de quinze pras três Quando ela faz o povo pira de vez Abra a perninha pro lado, abra a perninha pro outro E vai descendo vai, vai Que tá gostoso, abra a perninha pro lado Abra a perninha pro outro, e vai descendo vai, vai Que tá gostoso agora é senta, levanta Senta, levanta, ela gosta de coca Ela gosta de planta Senta, levanta, senta, levanta Ela gosta de coca Ela gosta de planta Olho pra você, a luz do seu olhar Você é tão bonita, não me canso de olhar Sei o perfume doce, que me faz delirar O que eu vou fazer, pra gente se amar Não consigo te esquecer, nem por um momento Porque você não sai do meu pensamento Te vejo em todo canto, em todo lugar Até nos meus sonhos, você também está Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Você é tão bonita, não me canso de olhar Se o perfume doce, que me faz delirar O que eu vou fazer, pra gente se amar Não consigo te esquecer, nem por um momento Porque você não sai do meu pensamento Te vejo em todo canto, em todo lugar Até nos meus sonhos, você também está Amor, amor Amor, amor Amor, amor Amor, amor Aí sim é que é swing, muito fome, só fomei Levanta a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de beijar, quem gosta de curtir, quem gosta de forró e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber e até cair Levanta a mão aí, quem gosta de mulher, quem gosta de beijar, quem gosta de curtir, quem gosta de forró e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô desmantelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, eu não vou chorar Agora vou sair, beber e comemorar Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô desmantelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, eu não vou chorar Agora vou sair, beber e comemorar Ei, não aguentar, pegue pra sair Levanta a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de forró e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Levanta a mão aí, quem gosta de mulher Quem gosta de beijar, quem gosta de curtir Quem gosta de forró e de se divertir Levanta a mão aí, quem quer beber até cair Hoje eu tô largado, hoje eu tô solteiro Tô desmantelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, eu não vou chorar Agora vou sair, beber e comemorar Hoje eu tô sofrido, hoje eu tô largado Tô desmantelado, tô rasgando o dinheiro Ela me deixou, eu não vou chorar Agora vou sair, beber e comemorar Tô desmantelado, tô rasgando o dinheiro O telefone de contato é 910-6999 Ou 9819-7227 É o telefone do sucesso O telefone toca, você não atende Sabe que sou eu porque você faz assim O cara é que te ama O instante de você cada minuto é perdido Não posso viver assim contigo Se a gente te ama Eu quero te amar Volte amor E ainda te amo Eu quero te amar Eu quero te amar Volte amor E ainda te amo Eu quero te amar Volte amor E ainda te amo O telefone toca, você não atende Sabe que sou eu porque você faz assim O cara é que te ama Distante de você cada minuto é perdido Não posso viver assim contigo Se a gente te ama Se a gente te ama Eu quero te amar Volte amor E ainda te amo Eu quero te amar Volte amor E ainda te amo Eu quero te amar Volte amor E ainda te amo Eu quero te amar Volte amor E ainda te amo Tô namorando todo mundo 99% Anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Sedução E elas gostam Só 1% Eu abro a porta Tô namorando Eu abro a porta E ainda puxo Puxo a cadeira Puxo a cadeira Mas aquele 1% É vagabundo Sedução E elas gostam Só 1% Tô namorando 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 Virou bagunça no calçadão Eu tô igual bicho, só dormo de dia E as noites o andar na putaria Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão da hora Eu tô daquele jeito que a mulherada gosta Com dinheiro no bolso e um carrão da hora A mulherada vem, todas entram na minha Olha o sucesso, depois da academia A mulherada vem, todas entram na minha Olha o sucesso, depois da academia E dá um play, me toca sedução Virou bagunça no calçadão E dá um play, me toca sedução Virou bagunça no calçadão E essa vai pra meu empresário, Luiz Antônio Segura essa meu padrão, cadê minha donzela? Eu conheci uma donzela muito linda E com ela eu me casei Essa donzela é tudo que eu tenho Se eu perder ela eu morro de uma vez E mais um dia eu saí e vou trabalhar Quando eu chego, ela não está Mas o que foi que aconteceu? O vizinho me disse que o pau comeu Mas o que foi que aconteceu? O vizinho me disse que o pau comeu Cadê minha donzela? O pau comeu Eu não vivo sem ela, que aconteceu? Cadê minha donzela? O pau comeu O vizinho me disse que o pau comeu Cadê minha donzela? O pau comeu Eu não vivo sem ela, que aconteceu? Cadê minha donzela? O palco meu O vizinho me disse que o palco meu Eu conheci uma donzela muito linda E com ela eu me casei Essa donzela é tudo que eu tenho Se eu perder ela eu morro de uma vez E mais um dia eu saí, vou trabalhar Quando eu chego, ela não está Mas o que foi que aconteceu? O vizinho me disse que o palco meu Cadê minha donzela? O palco meu Eu não vivo sem ela, o que aconteceu? Cadê minha donzela? O palco meu O vizinho me disse que o palco meu Mas cadê minha donzela? O palco meu Eu não vivo sem ela, o que aconteceu? Cadê minha donzela? O palco meu O vizinho me disse que o palco meu Cadê minha donzela? O palco meu Cadê minha donzela? O palco meu Eu não vivo sem ela, o que aconteceu? Cadê minha donzela? O palco meu O vizinho me disse que o palco meu Mas cadê minha donzela? O palco meu Eu não vivo sem ela, o que aconteceu? Cadê minha donzela? O palco meu O vizinho me disse que o palco meu Quando eu te queria você não me quis Agora é tarde demais E zumbou de mim Do meu amor Agora é tarde pra recomeçar É tarde demais Bye, bye, acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer assim Que é tarde demais Bye, bye, acabou Fim do nosso amor Bye, bye, acabou Fim do nosso amor Bye, bye, acabou Fim do nosso amor E quando eu te queria você não me quis E zumbou de mim Do meu amor Agora é tarde demais Agora é tarde pra recomeçar É tarde demais Bye, bye, acabou Você pede pra dar um tempo E eu só sei dizer assim Que é tarde demais Bye, bye, acabou Vim do nosso amor Vim do nosso amor Bye, bye, acabou Vim do nosso amor Bye, bye, acabou Vim do nosso amor Poder de sedução Ao vivo Ouvi falar que você tá de namorada nova Mas é só passar tempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outra mulher que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo O que estou fazendo Anda arrependido porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega até a morte que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei Que ainda pensa em mim Que é louco por mim Que é louco por mim E não quer assumir Sei que está com a namorada Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louco por mim E não quer assumir Sei que está com a namorada Sei que está com a namorada Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Fiquei sabendo Ouvi falar que você está de namorada nova Mas é seu passatempo pra não ficar sozinho Porque seu coração bate por outra mulher Que sou eu Eu também soube que você até andou chorando E se maldizendo O que estou fazendo Anda arrependido porque vacilou e me perdeu Mas seu orgulho Falou mais alto que a paixão E você nega E você nega ter a morte Que não Que não me ama e não quer mais voltar Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louco por mim E não quer assumir Sei que está com a namorada Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Saiba que eu sei que ainda pensa em mim Que é louco por mim E não quer assumir Sei que está com a namorada Mas a carne é fraca e quer estar aqui do meu lado Eu fiquei sabendo Eu fiquei sabendo Vou mandar um abraço Pra o concurso de toda essa música A taíra e do teclado Chegou o fim de semana O negócio é arrochar Eu saio sexta-feira Sem tem hora pra chegar Chegou o fim de semana O negócio é arrochar Eu saio sexta-feira Sem tem hora pra chegar Mas quando eu chego em casa Eu vou ter que explicar A mulher fala demais Não deixa eu falar Quando eu chego em casa Eu vou ter que explicar A mulher fala demais Não deixa eu falar Mas a mulher procura briga Não vou Não vou cair na dela Eu não gosto de brigar Mas a mulher procura briga Não vou Eu volto lá pro bavô Pepe rapariga Mas a mulher procura briga Não vou Não vou Não vou cair na dela Eu não gosto de brigar Mas a mulher procura briga Não vou Eu volto lá pro bavô Pepe rapariga Chegou o fim de semana O negócio é arrochar Eu saio sexta-feira Sem tem hora pra chegar Chegou o fim de semana O negócio é arrochar Eu saio sexta-feira Sem tem hora pra chegar Mas quando eu chego em casa Eu vou ter que explicar A mulher fala demais Não deixa eu falar Quando eu chego em casa Eu vou ter que explicar A mulher fala demais Não deixa eu falar Mas a mulher procura briga Não vou Não vou cair na dela Eu não gosto de brigar Mas a mulher procura briga Não vou Eu volto lá pro bavô Pepe rapariga Mas a mulher procura briga Não vou Não vou cair na dela Eu não gosto de brigar Mas a mulher procura briga Não vou Eu volto lá pro bavô Pepe rapariga Mas a mulher procura briga, não vou, não vou cair na dela, eu não gosto de brigar Mas a mulher procura briga, não vou, eu volto lá pro babô, bebê rapariga Mas a mulher procura briga, não vou, não vou cair na dela, eu não gosto de brigar Mas a mulher procura briga, não vou, eu volto lá pro babô, bebê rapariga E vamos nessa Vamos passar o ferro na velha E a nova tá difícil Olha menina, você deixa de besteira Pare de brincar comigo, machucar meu coração Olha que é onde que eu te pego, que eu te laço Vou botar uma beca nova pra curar essa paixão Chegando em casa, vou direto no roupeiro Eu procuro uma beca nova, só tem velha e amassada Como de noite, todo gato é pardo Vou com uma velha mesmo pra curar essa malvada Eu procurei a nova, só encontrei a velha Deixei a nova pra lá e meti o ferro na velha Eu procurei a nova, só encontrei a velha Deixei a nova pra lá e meti o ferro na velha Eu procurei a nova, só encontrei a velha Deixei a nova pra lá e meti o ferro na velha Eu procurei a nova, só encontrei a velha Deixei a nova pra lá e meti o ferro na velha Olha menina, você deixa de besteira Pare de brincar comigo, machucar meu coração Olha que é hoje que eu te pego, que eu te laço Vou botar uma beca nova pra curar essa paixão Chegando de casa, vou direto no roupeiro Precura uma beca nova, só tem velha e amassada Como de noite, todo gato é pardo Vou com uma velha mesmo, procura essa malvada Eu procurei a nova, só encontrei a velha Descei a nova pra lá e meti o ferro na velha Eu procurei a nova, só encontrei a velha É meu irmão, roupei uma beca novinha e não encontrei a danada Eu passo ferro na velha mesmo Olha menina, você deixa de besteira Pare de brincar comigo, machucar meu coração Olha que hoje que eu te pego, que eu te lasco Vou botar uma beca nova pra curar essa paixão Chegando em casa, vou direto no rompeiro Eu procuro uma beca nova, só tem velha e amassada Como de noite, todo café pardo Vou com uma velha mesmo, procura essa malvada Eu procurei a nova, só encontrei a velha Descei a nova pra lá e meti o ferro na velha E o telefone de contato é 7582589336 É só chamar que a gente vai! E o brilho do seu olhar não encontrei Te procurei em ruas de praça, sozinho fiquei Sozinho fiquei, sozinho fiquei Será onde ela anda com quem está? Com quem será? Com quem será? Será onde ela anda com quem está? Com quem será? Com quem será? E toda noite eu saio a procuras pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito que perdeu esse olhar Aonde andará? Aonde andará? Será onde ela anda com quem está? Com quem será? Será onde ela anda com quem está? Com quem será? Com quem será? Busquei o brilho do seu olhar Não encontrei Te procurei em ruas de praça, sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Será onde ela tem ruas de praça, sozinho fiquei Será onde ela anda com quem está? Com quem será? Com quem será? E toda noite eu saio a procuras pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito que perdeu esse olhar 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 Será onde ela anda a conquistar, conquistará, conquistará Será onde ela anda a conquistar, conquistará, conquistará, conquistará Será onde ela a conquistará, 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 conquistará Obrigado.